Bom dia! Queremos justiça segunda e última parte. Nosso desejo por justiça deve ser acompanhado pela virtude da humildade. Não somos capazes de avaliar corretamente as coisas, especialmente quando os fatos se desenrolam ao vivo e em cores diante dos nossos olhos. A justiça que desejamos deve ser a do Deus Eterno, não a nossa. A justiça divina tem um ritmo e um tempo que podem não ser os nossos. A justiça divina considera o nosso problema individual, mas considera também os problemas da coletividade, que, contrários aos nossos interesses, podem estar. Assim, diante da injustiça devemos orar por justiça e esperar o Deus Eterno se posicionar. Talvez nos diga para nos arrependermos, se estivermos errados. Talvez nos peça para agir, se for oportuno. Talvez nos peça apenas para nele confiar. Se cremos que o Deus Eterno é sábio, não seremos confundidos, nem iremos nos agitar. Se cremos que o Deus Eterno é poderoso, esperaremos orando ou aguardaremos agindo, sem nunca nos precipitar. Se cremos que o Deus Eterno é justo, ficaremos firmes, generosos, compassivos, esperançosos, sem duvidar, nem nos apavorar. Em tudo, devemos nos lembrar dessa bendita palavra de Deus. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Eu li Deuteronômio 32, 35a. Com isso, encerrando aqui essa microsérie sobre a justiça divina, desejo-lhe um bom dia. Bom dia do Israel Belo de Azevedo.